Em celebração ao Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro, as escolas municipais de Rolim de Moura desenvolveram um projeto especial para sensibilizar alunos sobre a importância da história e da representatividade negra no Brasil. Durante o projeto, os estudantes mergulharam em atividades que abordaram a contribuição da população negra para a cultura brasileira e refletiram sobre questões raciais contemporâneas. O projeto abordou diversas linhas de pesquisa e de expressão artística dos estudantes. Os alunos construíram, por exemplo, maquetes representando os quilombos e outros momentos históricos na luta pela igualdade racial. Além disso, contos autorais foram escritos, explorando narrativas que valorizam protagonistas negros e sua jornada em diferentes contextos. Os pequenos também tiveram contato pela primeira vez com a capoeira, com membros da Associação de Capoeira de Jiparaná. Outro destaque foi o trabalho em artes plásticas, com pinturas em tela e desenhos feitos com lápis, abordando temas como ancestralidade, resistência e diversidade, como afirma Alessandra de Souza, diretora da Escola Municipal, professor Valdecir Esgarbi Filho. Este projeto é um projeto que foi elaborado pela Secretaria Municipal, a SEMEC, da parte pedagógica, devido ao feriado que foi decretado, feriado nacional em janeiro. Então, através disso, nós estamos executando e hoje nós tivemos a nossa feira de exposição para os alunos e também para toda a comunidade. Os nossos professores abraçaram este projeto e cada um desenvolveu algo diferenciado nas salas para nós fazermos a exposição. Então, nós tivemos telas, mandalas, maquete, culinária e máscaras. Então, foi assim, uma variedade de artesanato. E tudo isso para elevar a consciência negra que agora, quarta-feira, dia 20, vai ser o dia. A culminância do projeto ocorreu com uma exposição aberta para os responsáveis e para o público, onde as produções dos alunos foram apresentadas. As crianças aproveitaram a iniciativa para despertar a criatividade através das produções. Achei muito legal, foi muito ensinamento para a gente. Teve coisas que eu nunca tinha aprendido e agora eu sei, principalmente a capoeira, que eles vieram aqui mostrar para a gente. Teve uma hora que eu fiquei com medo deles caírem em nós, mas não aconteceu nada de gravidade, mas eu gostei muito. E eu fiz também a lenda dos tambores africanos. Você escreveu um texto, fez uma pintura? Sim, eu escrevi um texto e fiz a ilustração. Eu gostei bastante, foi bem legal. A professora passou bastante coisa sobre. Eu fiz a maquete da consciência negra e eu gostei bastante. A sala fez bastante coisa. Com atividades como essa, a educação municipal reforça seu compromisso em promover o respeito e a valorização da diversidade, mostrando que o aprendizado sobre a consciência negra não se limita a uma data, mas deve ser parte integral do currículo escolar. Eu gostei muito, mas deve ser parte do currículo escolar. Eu gostei muito, mas deve ser parte do currículo escolar.